olá pessoal dando continuidade às vídeo aulas sobre cinema 4d nessa vídeo aula vou estar falando sobre uma ferramenta chamada content browser que é navegador de conteúdo você pode estar acessando o content browser aqui na parte superior direita do programa cinema 4d na aba content browser logo aqui do lado o que que vem a ser o content browser content browser é um lugar onde você pode estar pegando as texturas objetos 3d cenas pré prontas para você poder estar desenvolvendo o seu trabalho ou algum objeto que você queira aqui no viewport nosso mundo vamos dar um exemplo aqui pessoal o content browser você pode estar abrindo aqui ou aqui na parte de cima quando está escrito plugins e na setinha para o lado aqui em windows depois vou estar ficando um pouquinho melhor esses plugins aqui na parte de windows aqui você procura content browser ou se aperta shift f8 para fazer uma barra de atalho rápido que também vou estar contando depois é um pouco mais sobre atalhos ok clicando aqui você já vai ter uma prévia de tudo que tem aqui ou seja é o papel para fazer pintura de corpo para fazer texturas esculturas entendeu objetos 3d e essa parte aqui é mais a parte cenas cenas pré prontas né pessoal para você poder estar editando vamos colocar esse exemplo aqui desse buli aqui você clique em cima e já vai estar abrindo aqui embaixo com todas as texturas que tem aqui e algumas coisas que você pode estar verificando que é bem mais avançado que eu queria explicar aqui bem mais pra frente mas você pode ver é o buli andando aqui que é uma animação já pronta para você desenvolvida do trabalho que foi feito aqui é uma coisa que é bem mais complexa demora um pouquinho para fazer mas é o resultado final é uma coisa bem bacana bem legal bem interessante se fazer então vocês podem ver que isso utiliza muito o contente bronze certo então eu vou tá deletando aqui fechando aqui colocando é mais uma parte aqui do plugin um outro tipo por exemplo eu vou abrir de novo aqui a tela e vou procurar eu quero fazer uma esfera de metal por exemplo então a mas eu não tô conseguindo achar metal por aqui como é que eu vou fazer então bom aí eu vejo a procura 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 tem um monte de coisa tem tijolo tem mas eu não consigo achar de metal então você faz o seguinte aqui na parte de content browser aqui na aba tem uma lupinha nessa lupinha você vem aqui e escreve metal e dá enter você pode ver aqui que tudo que foi relativo a metal no cinema 4d na biblioteca na livraria do programa já vai aparecer aqui certo aqui tem vários tipos de bolas de metal vários tipos de textura então vamos clicar numa bola de metal aqui de prata com reflexão você dá dois cliques em cima e ela vai aparecer aqui na parte de baixo com as especificações que tem o objeto a os atributos né e o objeto você pode estar abrindo aqui vamos pegar aqui uma esfera na nossa viu porta aqui e você pode ver que tá aqui a bola de metal a textura aqui então como é que eu faço para colocar a textura nessa bola que está aqui no meu pote você vem aqui e arrasta segura botão direito e arrasta pronto tá aqui a bola de metal que nós nós vimos aqui embaixo então depois eu vou explicar direitinho sigilos aqui tudo mais a pode ver que ficou uma coisa bem bacana bem legal que você vai poder depois está desenvolvendo um projeto bem é interessante com uma coisa com uma bola de metal uma colisão sei lá então só para explicar o processo de do content bros é isso agilizar o trabalho que você vai ter na viewport para poder desenvolver os seus projetos com muito mais rapidez é uma ferramenta bastante interessante que vai facilitar e muito o trabalho para desenvolver alguma coisa aqui tá ok pessoal praticamente do content bros é só isso estamos falando aos pouquinhos das ferramentas que tem aqui para vocês poderem estar assimilando legal tá pessoal espero que vocês tenham assimilado bem isso aqui é vamos dar continuidade a a a as próximas vídeo-aulas se você tiver alguma dúvida você volta no começo da vídeo-aula e procura entender procura revisar essa vídeo-aula ok por essa aula é só até a próxima turma um abraço